Terça-feira, 6 de novembro, Petrobras anuncia reajustes de 8,5% no preço do gás de cozinha para as refinarias. Em Manaus, mais de 400 mil contribuintes estão em dívida com o Fisco Municipal. Semana Nacional de Ciência e Tecnologia chama atenção para a diminuição das desigualdades. E ainda, projeto de jiu-jitsu ajuda a melhorar qualidades de vida de crianças e adolescentes no bairro Santo Antônio, na Zona Oeste de Manaus. Esses e outros assuntos agora, no Jornal do Meio Dia. Boa tarde. O gás de cozinha de 13 quilos fica mais caro nas refinarias. O anúncio foi feito pela Petrobras nesta segunda-feira. O preço de venda na média nacional sem tributos será equivalente a R$ 25,07 nas refinarias da Petrobras. O novo preço representa um ajuste de 8,5% ou R$ 1,97. Com isso, a botija de 13 quilos vai acumular alta de R$ 0,69 ou 2,80% desde janeiro. A desvalorização do real frente ao dólar e as elevações nas cotações internacionais do GNP foram os principais fatores para a alta. Nesse primeiro momento, o reajuste é apenas para as refinarias. Ainda não há confirmação se o aumento será repassado aos consumidores. Foi lançado ontem um programa de parcelamento incentivado, o PPI Manaus. Mais de 400 mil contribuintes em dívida com a Prefeitura vão poder quitar ou parcelar débitos com descontos de até 100% nos juros e multas. Dos 400 mil contribuintes que possuem algum tipo de atraso com o Fisco Municipal, 330 mil possuem dívidas referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU. 20 mil com o Imposto sobre Serviço, ISS, e 50 mil somam débitos com os demais tributos e taxas municipais. A adesão ao programa vai até o dia 21 de dezembro para pessoas físicas ou jurídicas com débitos inscritos ou não em dívida ativa municipal. Ao aderir ao programa, o contribuinte poderá ter até 100% de descontos sobre os juros e as multas acumuladas e pagará somente o valor de lançamento de origem do imposto ou taxa municipal. Para quem optar pelo parcelamento, o desconto sobre os encargos será menor, de acordo com a quantidade de parcelas. A segunda etapa da campanha Amazonas Sem Febre, a fitosa, já começou em 21 municípios do Estado. A expectativa é imunizar mais de 500 mil animais entre bovinos e bubalinos até o dia 30 de novembro. Para falar sobre o assunto, eu converso agora com Sérgio Muniz, que é diretor-presidente da DAF, Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas. Tudo bom? Obrigada pela presença. Obrigado. Uma notícia muito boa, né? É, muito boa. O Amazonas vem fazendo o seu dever de casa com relação à febre a fitosa. Então, agora temos mais uma etapa e a gente queria aproveitar a audiência do programa para a gente reforçar que o produtor procure as agências do IDAM ou então das casas agropecuárias que vendem a vacina para adquirir a vacina e nesse período que começou dia 1º e vai até o dia 30, fazer a sua vacinação, né? Lembrando que nessa etapa a gente tem uma novidade, né? Então, somente serão vacinados os animais de 0 até 24 meses, até 2 anos, né? Então, isso já faz parte, né? Do programa de erradicação da febre a fitosa em que a gente vai retirar a vacina até 2023. É isso que eu ia tocar o assunto agora. Então, vocês vão retirar essa vacina. A partir dessa segunda fase agora é a última vacinação e vocês vão retirar essa vacina? Vai ficar a sua fiscalização? A retirada da vacina, ela começa a partir de 2019, né? E a última vacinação, por exemplo, e o estado do Amazonas, como ele é muito grande, ele está em dois blocos. Ele está no bloco 1, que está acompanhando o Acre e Rondônia e por esses municípios serem vizinhos desses estados, a gente vai acompanhar esse bloco, né? Então, no caso, 12 municípios, né? Que engloba os municípios de Boca do Acre, que é o nosso maior rebanho, Guajará, Apuí, Matupi, ou seja, em torno de 70% do rebanho amazonense já, a partir de maio de 2019, será a última vacinação, né? E o restante do rebanho em maio de 2020, ou seja, um ano depois. Então, todo o nosso rebanho estará livre sem a vacina, que é um diferencial comercial muito importante, a partir de maio de 2020. E agora também vocês conseguiram o reconhecimento internacional de que o estado está erradicado, né? Da febre afetose, isso é importante também para a economia, né? Isso, no final de maio, o estado do Amazonas recebeu em Paris, na França, junto à OIE, é o reconhecimento internacional de livre de febre afetose com vacinação. Isso foi possível graças ao trabalho incansável dos técnicos da ADAF e também do sistema CEPRO, principalmente do IDAM também, que ajudou, das prefeituras, da Federação da Agricultura, do Ministério da Agricultura. É um trabalho integrado, um trabalho de muito tempo, de muitos governos, né? E que culminou agora, em maio, a gente recebeu essa comenda de livre de febre afetose. E foi simbólico, por quê? Porque o Amazonas, por ter as suas características próprias, né? Um estado muito grande, nós fomos os últimos do Brasil, juntamente com Amapá e Roraima, a receber esse título, né? Esse status de livre com vacinação. Mas também nos credenciou, né? Para quê? Para que agora a gente começasse o processo inverso. Ou seja, nós fomos os últimos a receber o reconhecimento com a vacina. E seremos os primeiros a entrar nesse bloco 1, né? Com 70% do nosso rebanho, que combinará com a retirada da vacina. Agora, qual é o nosso rebanho hoje aqui, Sérgio, no estado? Em torno de 1 milhão e 360 mil cabeças, entre bovinos e bubalinos. Qual é a consideração que vocês fazem para essa quantidade? A gente consegue abastecer mais a capital, né? Não todo o estado. Como é que funciona? Não, hoje, por exemplo, o rebanho do Amazonas, a pecuária do Amazonas é um grande negócio. E é uma oportunidade. Aí você me pergunta por quê? Porque o rebanho que a gente tem, ele colabora apenas com 25% do abastecimento local. Ou seja, nós temos uma oportunidade interna de abastecimento, para atingir isso, crescer 80%. E por que isso não é atendido ainda? Essa totalidade não é feita? Não, eu acho que não era atendido, né? Porque é o seguinte, o Amazonas também tem as questões ambientais que a gente tem que levar em consideração. Então, eu acho que é muito importante a questão do zoneamento econômico e ecológico, para naqueles municípios onde a pecuária já está, vamos dizer assim, localizada, a gente poder fazer a legalização e com isso vir a parte tecnológica. A Embrapa hoje tem pacotes tecnológicos para você aproveitar melhor as pastagens, principalmente as pastagens degradadas, otimizando. E você, em um hectare, por exemplo, hoje, você cria em torno de um animal por hectare. Com tecnologia, você pode chegar até 10 animais por unidade, 10 unidades de animais por hectare. Então, é essa tecnologia que nós precisamos trazer para o Amazonas e será uma grande oportunidade de mercado, tanto local, nacional e internacional. E nada tem a ver o fato da gente viver nossas estradas de rios, né? No caso, os gados ficam na maromba, ficam em marombas. Não tem nada a ver isso. É possível aumentar essa produção mesmo nessa situação que a gente tem de várzea, né? Enfim. Bom, essa questão, a gente está vendo uma... está acontecendo uma involução desse rebanho. Esses rebanhos que sofrem influência do ecossistema de várzea e terra firme, eles têm diminuído, né? Se você analisar o rebanho de parentins, ele já chegou a 250 mil, ano passado a última chegou a 105 e agora, eu estava vendo as estatísticas, está em torno de 70 mil cabeças. Então, é um rebanho que está decrescendo, né? Por quê? Justamente por essas dificuldades que você criar o animal e transportar, né? Vai para a terra firme, volta para a várzea, volta de novo. No mínimo, um animal, ele para estar pronto, ele leva em torno de três anos, né? Então, o ideal seria você fazer acabamento na várzea, que é uma pastagem muito boa. Você tem aqueles oito meses finais, né? Para fazer a terminação e mandar para o matadouro. Sérgio, queria te pedir, então, para reforçar esse período de vacina, né? De vacinação, orientar também as pessoas que estão nos assistindo agora para que não perca esse período. É, é importante que o produtor que esteja nos vendo, né, antecipe, né? Para não deixar para a última hora, vocês têm até o dia 30 para comprar a vacina e até 15 de dezembro para fazer a notificação junto aos escritórios da DAF. Mas o que a gente pede é isso, que não deixe para a última hora, até porque tem a outra parte, que é a parte mais dolorosa, né? Se o produtor não fizer isso, né, ele será, a gente tem um cadastro, né? Vai saber que ele não compareceu e cada animal não vacinado será cobrado a multa de 40 reais. Nossa, então corre. Então corre. Teto, obrigada mais uma vez por tua presença. Parabéns pelo trabalho e como as zonas continuam crescendo nessa área da Precuária aí. Obrigada. Se Deus quiser, a gente está querendo cumprir a nossa parte. As ouvidorias municipais, estaduais e federais, em parceria com a ouvidoria do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, vão realizar uma corrida na Ponta Negra para divulgar as atividades das instituições, além de combater o trabalho infantil. A repórter Beatriz Gomes tem mais detalhes. Boa tarde, Beatriz. Olá, olá a todos que nos acompanham. A primeira corrida das ouvidorias da região norte acontece no dia 8 de dezembro, sábado, a partir das 7 horas da manhã, saindo ali da Ponta Negra. O ouvidor regional, o desembargador Aldalifau e Delbrando da Silva, vai falar um pouquinho mais a respeito do evento. Então, desembargador, qual é o objetivo dessa corrida? Dia 9 de dezembro é o dia internacional de combate à corrupção. Então, seriam esses dois vieses, a questão da ouvidoria e também dizer um basta, dizer um não à corrupção no Amazonas e no Brasil. Junto com a corrida, também vai ser realizada uma caminhada, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito dessa caminhada também. Qual o objetivo? É uma caminhada contra o trabalho infantil, é uma bandeira que nós temos, sim, há vários anos e será para chamar a população do malefício, da ruindade, do castigo que é para a criança trabalhar como criança. Muito obrigada pelas informações. Quem tiver interesse em participar da corrida, pode se inscrever pelos sites do Ticket Agora e também do Endurance Manaus. Beatriz Gomes, para o Jornal do Meio Dia. Projeto de Jiu-Jitsu ajuda a melhorar rendimento escolar de crianças e adolescentes na Zona Oeste. Os detalhes depois do intervalo. E agora vamos falar de esporte com o Fernando Reis. Conte as novidades, Fernando. Boa tarde. Vamos direto a elas, Andréia. Vamos lá. Tem muitas coisas boas aí, viu? Vamos lá. Amanhã, na Arena da Amazônia, acontece o sorteio dos três grupos da Copa Libertadores de Futebol Feminino. Cada grupo vai ter quatro equipes. Entre os representantes brasileiros na competição estão o Iranduba, do Amazonas, o Santos, atual campeão brasileiro, e o Aldax, campeão da Libertadores do ano passado. Participam ainda clubes da Argentina, Colômbia, Uruguai, Bolívia, Paraguai, Venezuela, Chile, Peru e Equador. A Libertadores Feminina começa no dia 18 deste mês. Os jogos vão ser na Arena da Amazônia e no Estádio da Colina, na zona oeste da cidade. O valor e a data da venda dos ingressos ainda não foram definidos. Em dezembro, tem a Copinha Vitória, que vai premiar os quase 70 alunos do projeto Transformar. A iniciativa é de um professor faixa preta de jiu-jitsu, que resolveu usar o esporte para ajudar crianças e adolescentes do bairro Santo Antônio, zona oeste de Manaus. Com a prática, eles melhoram o desempenho escolar e a convivência familiar. Em 2016, o faixa preta e peso pesadíssimo Reginaldo Souza, ou feijão, como gosta de ser chamado, idealizou o projeto Transformar. No começo, eram só oito alunos e hoje já conta com 69 jovens lutadores, que recebem dos professores mais do que ensinamentos sobre as técnicas do jiu-jitsu. As crianças se defenderem, se autodefenderem, mas não buscando a violência, aplicando um golpe, mobilizando. Mas a gente procura mesmo ensinar as crianças o caráter e respeito pelo próximo campeonato, ensinando alguns golpes básicos, queda, armiloque, triângulo e assim por diante. Para os alunos, os ensinamentos ajudam a alimentar o sonho de serem lutadores profissionais. Quero chegar até a preta. Se eu chegar no campeonato de jiu-jitsu, eu vou lá para brigar por medalha. Lutar vários campeonatos do mundo aí. Mas admitem também que aprender uma arte marcial ajudou no convívio familiar e a melhorar as notas nos estudos. Eu estou fazendo as tarefas de casa, estou fazendo trabalho. Melhorou o meu comportamento e as minhas coisas. Agora eu tenho mais responsabilidade. As mães que acompanham de perto os filhos confirmam esses bons resultados da prática esportiva em casa e na escola. Está melhorando gradativamente. Ele está mais solto. Ele não é um menino que vive na rua. Bem comportado. Na escola, como é que era? Bem comportado. Ele tira notas boas, professor elogia. E para coroar todo esse desempenho, o coordenador do projeto anunciou que no dia 9 de dezembro, na quadra do bairro da Glória, na Zona Oeste, tem a copinha vitória de jiu-jitsu. Vai ser uma forma também de homenagear todos aqueles que usam o esporte para transformar. Para algumas crianças fica meio difícil alcançar alguns valores. Então a gente mesmo faz a nossa brincadeira na realidade que a gente consegue fazer, mas a gente consegue englobar todo mundo. Desde o mais humilde até aquela galera que tem mais condições e todos praticam jiu-jitsu de uma maneira só. Só a galera da criança estar lá competindo, ela já é campeã. Então por isso que a gente faz a premiação para todos. Todos que lutam ganham medalha. Parabéns aí ao professor Feijão por esse excelente projeto, que sirva de exemplo a outros professores. E começa no domingo o Campeonato Amazonense de Futebol Sub-21, com dois jogos no estádio Álvaro Maranhão, em Iranduba, às duas e às quatro da tarde. No total, seis equipes estão na disputa e a maioria dos jogos da primeira fase vai ser nos estádios do interior e em Manaus, no campo da Faculdade Ubra, na Zona Sul. Nessa primeira fase, as equipes se enfrentam em turno único. Vão ser classificados quatro primeiros para as semifinais, que assim como a decisão, vão ser definidas em jogo único. O Esporte Cultura de hoje fica por aqui e você pode contribuir com a cobertura do esporte amazonense. Envie sugestões para jornalismo, arroba tvcultura.am.gov.br. Uma boa tarde para você e até amanhã, Andréa. Boa tarde, Fernando. Você está bem de azul e está de caprichoso, parabéns. Gostei, amanhã de vermelho. Saiba como fica o tempo agora para esta terça-feira, de acordo com o IMED. O tempo nesta terça-feira fica encoberto, anublado, com possibilidade de chuva em áreas isoladas. A temperatura varia entre 24 e 32 graus. Na quarta, o céu fica nublado, com mínima de 25 e máxima de 34 graus. A previsão para quinta-feira também é de tempo nublado. A temperatura varia entre 25 e 34 graus. Pequenos empreendedores amazonenses ganham um novo espaço para expor e vender produtos artesanais. A gente volta já. Muita gente pensa que escrever bem é um dom, mas na verdade essa prática pode ser desenvolvida com bastante treino. Você vai conhecer agora um curso sobre a escrita criativa e também uma arte que produz conteúdos de forma menos agressiva e também automática e óbvia. A Soraya é jornalista e agente de viagens há 30 anos. Está escrevendo um livro sobre turismo aqui na Amazônia e decidiu fazer o curso de escrita criativa para deixar a linguagem da obra mais dinâmica. Eu não quero escrever a minha história, eu quero escrever a história do turismo, as pessoas que participaram desse contexto todinho nesses 30 anos, de uma forma divertida, né? Utilizando os personagens da ilha, os personagens da Amazônia. E é dessa forma que eu quero aprender um pouco aqui para levar adiante e fazer uma conclusão desse livro assim de forma bem dinâmica. O curso administrado gratuitamente pelo ex-escritor cearense Sidney Rocha, com 40 anos de trajetória literária, entre livros publicados e prêmios conquistados, o autor diz que para desenvolver uma linguagem própria chamada por ele de A Narrativa do Eu, é necessário ser, antes de mais nada, um observador. Entre escrever e ver há uma grande diferença. Então, escrever melhor e escrever de forma criativa é ver o mundo de forma criativa, ver o mundo de forma diferente. E essa diferença é que faz com que cada voz, a sua, a minha, de todos nós, sejam diferentes. Então, ao final desse curso, o aluno estará capacitado a reconhecer de ouvido a sua própria voz. O Arte da Palavra é realizado pelo SESC Amazonas. Ao final do curso, os alunos receberão um certificado e estarão aptos a escrever contos, livros e o que mais a imaginação permitir. Ele tem uma carga horária de 20 horas, dividida em 4 horas por dia. E no final do curso, nós entregamos o certificado para os alunos que participaram de toda a atividade, para justificar essas horas. Pequenos empreendedores amazonenses ganham um novo espaço para expor e vender produtos artesanais. A galeria de artesãos incentiva a economia solidária e dá mais segurança aos trabalhos de quem antes não tinham de ponto fixo para vender seus trabalhos. A oportunidade chegou para mais de 80 artesãos, cooperativas, produtores independentes e indígenas. Os empreendedores contam com uma galeria, onde podem vender confecções, guloseimas regionais, bio e eco-joias. Nesta loja, os produtos são de oito colaboradores de uma associação de economia solidária. Os itens são feitos de material reaproveitado. O próprio artesão que produz, onde ele faz o benefício da folha, onde ele faz o benefício da madeira, onde ele faz o benefício do tecido, do pet, dessas coisas que iam ser jogado fora, hoje é beneficiado do lixo para o luxo. É com os traços firmes que a Nahila consegue expressar muita sensibilidade. A artesã faz de quadros a tatuagens de rena, tudo à mão livre. São 40 anos de experiência e agora ela conta com um ponto fixo para atender ao público. A gente se localiza muito o artesanato de um lado para o outro. Já perguntaram, você é cigana? Porque tu não está no lado, está no outro. E aqui é importante a gente ter uma localização para que o cliente possa vir. E a ideia foi exatamente essa, reunir em um único local os artesãos que ficavam em vários pontos da cidade. Aqui eles têm um ambiente mais seguro para vender e os clientes podem encontrar esses profissionais de uma forma mais fácil. Uma outra vantagem é que os espaços são cedidos sem o custo do aluguel. O que era necessário e o que se viu, qual foi a amplitude disso? De termos um local onde turistas, onde o povo amazonense, onde aqueles que querem comprar algo, possam vir num local bem localizado, localizado, bem climatizado, com diversificação e que possa trazer a dignidade para o artesão que está aqui, né? Sair do meio da rua, vir para cá, expor seu produto, expor a forma como ele produz esse produto. Para ter um espaço aqui, é preciso ser cadastrado na Secretaria do Trabalho do Amazonas. Mas no momento, todas as lojas estão ocupadas. Cerca de 30 interessados ainda aguardam na lista de espera. O shopping do artesanato fica na Galeria Mais, na Avenida de Jauma Batista, e funciona de 9 da manhã às 6 da tarde. Um navio que foi construído na Inglaterra ganhou fama e história em águas amazônicas. Depois de muito navegar, o Justo Sherman está à procura de um novo proprietário para novas memórias. O navio leva o nome do paraense Justo Sherman, advogado, jornalista e político brasileiro. Chegou nas águas do Amazonas por volta de 1900. Comandante dele há 22 anos, o Valdir sabe algumas das histórias que a imponente embarcação carrega. Ele veio da Inglaterra trazer os seringueiros até a Vila Paraíso. E daí ele ficou, permaneceu aqui no Amazonas. O navio possui três decks e oito camarotes, sala de jantar-bar na parte superior, que foram tomados pelo tempo. Antigamente, o Justo Sherman funcionava a vapor. Mas hoje, após reparos e reformas, o comandante garante que ele possui a potência para voltar às águas. Hoje é um motor marítimo de 520 HP. Bastante força, aonde ele tem a força de empurrar de três a quatro balsas carregadas. Bastante força e o navio tem bastante estabilidade, que eu já enfrentei vários banzeiros e várias maresias. O navio pesa 738 toneladas. Ficou conhecido nacionalmente após ter sido citado no livro A Selva de Ferreira de Castro. Serviu de cenário luxuoso para a minissérie Amazônia e também para filmes. Hoje, com mais de 100 anos, o Justo Sherman está à venda e ainda tem muita história para contar. Foi feita a minissérie Amazônia, foi feita a Selva e o Diário de Motocicleta, onde eu tive o prazer e uma alegria muito grande de ter participado do Oscar e ganhou com a melhor canção. Há três anos, o Justo Sherman está atracado no porto da Manaus Moderna, no centro. Aberto à visitação, essa embarcação de memórias e lembranças está à venda por 5 milhões de reais. E começou a seleção dos interessados em fazer parte do concerto de Natal, promovido todo o fim de ano pela Secretaria de Cultura do Estado. As audições de canto, dança e teatro ocorrem no Teatro da Instalação, no centro da cidade e servem também de aperfeiçoamento técnico para quem quer seguir a carreira de artista. A concentração é primordial e o aquecimento também. No palco, dezenas de candidatos são avaliados na dança, no canto. Há de ser meu E na interpretação. É que é respeito e honradez. Nós estamos colocando para avaliação cantores, aliás, atores que saibam cantar e que possam dançar também. Nós temos atores que já estão trabalhando, direcionados para musicais, então eu acho que isso aqui a gente precisa fortalecer cada vez mais, até mesmo por conta dessas oportunidades, como o Concerto de Natal, que traz essa estrutura como musical. Alguns candidatos já têm algum contato com as artes. Eles são alunos do Liceu de Artes Cláudio Santoro e estão sendo avaliados para participar do Concerto de Natal, que tradicionalmente ocorre no fim do ano no Largo São Sebastião. Mas para eles, o objetivo é ir além dessas avaliações. Minha expectativa é poder passar um teste, dançar, como já estive dançando em outros espetáculos, pelo Liceu de Artes Cláudio Santoro, e agora, com uma nova direção, poder fazer parte desse novo espetáculo, que será grandioso. Encarar um teste como esse, nos preparar para mais espetáculos, mais grandiosos, vemos como oportunidade de nos preparar para entrar numa universidade, quem sabe, numa UEA. Já outros tentam fazer parte novamente do espetáculo. Minha vida é representar teatro, cinema, TV, jogos comerciais, vários filmes. Então eu gosto disso. E também, principalmente, por causa de um din-din. Por causa de vez em quando, isso é muito bom, ajuda para ver. Os nomes dos selecionados para o Concerto de Natal vão ser divulgados na semana que vem pela Secretaria Estadual de Cultura. O Jornal do Meio Dia fica por aqui. Uma boa tarde para você e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto